A Chave do Segredo Parte 2 Criação por intenção deliberada ou por omissão. Da mesma forma que não há fim para a vida, o crescimento também nunca acaba. Ambos, o crescimento e a vida são eternos, duram para sempre, e embora cada experiência física tenha começo e fim, o encerramento de uma experiência de vida física individual certamente não é o fim da vida, muito menos o do crescimento. E como a experiência da vida é uma experiência de expansão, a vida física proporciona um tipo específico de crescimento que só é possível avaliar durante a permanência nessa dimensão. É por essa razão que cada um de vocês, na forma física, teve a intenção e o desejo de ter essa exata vivência. Como você tomou a decisão de estar aqui, na presente forma e contexto, pretendeu entender, por intermédio dessa escolha, o processo criativo. Queremos dizer com isso que você, tal como qualquer outro ser em estado físico, pode deliberadamente criar o que deseja com essa experiência de vida física. Essa é sua intenção primordial enquanto viver neste plano. E como nossa intenção tem tanta importância para vocês, nós estamos interagindo de nossa dimensão não física. Temos de estimular seu pensamento e compreensão, bem como a aplicação do processo criativo deliberado. Começaremos explicando que você é quem cria tudo o que acontece na sua vida. A criação do que está em sua vivência tem a ver com você, exatamente porque você está agora especificamente voltado para essa experiência de vida física. Vamos falar a respeito do processo criativo que se aplica e como a essa circunstância. O papel do pensamento na criação Você cria sua experiência de vida física por meio de seus pensamentos. Literalmente, cada pensamento seu gera determinada criação. Seus pensamentos, ao considerar seus anseios, movimentam a criação e o cumprimento de tudo o que você deseja. Do mesmo modo, seus pensamentos, ao considerar aquilo que você não quer, movimentam a criação e o cumprimento de tudo o que você não quer. O princípio é o mesmo. Observe com atenção se seus pensamentos caminham em direção ao que você quer ou ao que você não quer. Na direção do que o excita e o agrada. Ou na que lhe desperta medo e desagrado. Todo pensamento tem poder criativo. Se você analisar sua experiência de vida a partir desse novo ponto de vista, reconhecerá imediatamente como é o que vivenciou ou vivencia, ou seja, o que você trouxe para sua experiência de vida, pensamento por pensamento. Cada pensamento tem poder e todos brotam da sua mente, mesmo sem a presença de emoção significativa. Assim, a manifestação será concreta. Mas eles não são iguais no que se refere à habilidade criativa ou a velocidade com que algo desejado ou não se transforma em realidade. Há um fator diferencial importante. Os pensamentos que você vivencia com grande emoção são os mais poderosos. Sejam positivos na direção do que você deseja e carregados de emoção positiva, sejam negativos na direção do que você não deseja. Portanto, cheios de emoção negativa. A força da emoção presente interfere na rapidez com que aquilo vai se concretizar. Para resumir esse segmento do processo criativo. Entenda que todo e qualquer pensamento cria. E quanto mais emoção estiver presente, mais rápida será a concretização do que foi idealizado. Quando você entender inteiramente o que acabou de ler, ficará muito claro o que você atrai para a sua vida. Nada melhor do que olhar para o seu passado e lembrar o que criou para reconhecer, sem nenhuma exceção, que tudo teve origem nos seus pensamentos. Quando você está deliberadamente decidindo que quer alguma coisa e tem absoluta consciência disso, a criação ocorre em sua plena forma. Mas quando você pensa no que não quer e permanece concentrado nisso, também cria, embora seja por omissão, no sentido exatamente oposto ao que realmente pretende ter. Uma das razões que amplia nosso entusiasmo ao escrever este livro, de nossa ampla perspectiva, é observarmos que muitos dos seres que vivem fisicamente no planeta Terra agora, estão criando por omissão, em vez de fazê-lo por intenção consciente e deliberada. É nosso desejo estimular seus pensamentos ao ler nossa mensagem, para que você tenha completo entendimento de como ocorre a criação. E quando entender bem isso, que a criação depende de você, terá mais possibilidade de controlar efetivamente sua vida. Vamos definir a lei da criação em termos bem simples. Deseja e consiga. É exatamente isso. Talvez um termo melhor do que querer, seja ter a intenção de, porque nessa expressão está implícita, além do querer, a expectativa de receber. Intenção é uma palavra mais abrangente. Assim vamos redefinir a lei da criação. Manifeste a intenção e consiga. É exatamente isso. Enquanto observamos sua participação em sua vida física, estamos alertas para o fato de que, na equação, a parte do conseguir, é que normalmente está fora do equilíbrio para muitas pessoas. Sim, porque muita gente tem uma imensa lista de desejos não obtidos. E ao mesmo tempo, resta sempre um espaço para tornar claro o que exatamente tem a intenção de obter. Quanto mais pessoas começarem a definir com transparência o que desejam, mais criação deliberada ocorrerá, e como resultado, mais alegria e satisfação. O contentamento deriva da intenção, e então, ocorre o conseguir, o receber. Muitos seres físicos, quando colocam a criação em movimento, eliminam a possibilidade de obter o desejo do mesmo momento em que ele é gerado. Por exemplo, eu quero um carro novo vermelho, mas é muito caro. Veja, você manifestou o desejo de ter o carro vermelho. É simples, é claro, é objetivo, mas, na mesma inspiração, acabou com a possibilidade de receber o que quer, ao afirmar que isso é caro demais. E muito do que você poderia criar, é justamente invalidado dessa exata maneira. A definição, eu quero um carro novo vermelho, é a metade de uma equação necessária para a criação. Essa é a parte do desejo, ou da intenção fundamental. Mas, a equação deve ser completada, é muito caro. Por sua vez, sufoca imediatamente a permissão de acesso ao desejo. Então, reconheça que você só tem de dizer, eu quero um carro novo vermelho, sem acrescentar sua contra-reação, sua contra-criação, sua destrutiva criação, sua anti-criação, ou sua não-criação. Ofereça apenas os pensamentos e palavras que vão na direção do que você quer. Nossas experiências de vida, não são tão diferentes do que possam imaginar. Existem leis aplicáveis às nossas experiências não físicas, da mesma forma que há as que regem as físicas. É bem verdade que há muitos acordos terrenos de que você participa, e dos quais não participamos. As leis do universo permanecem constantes. Não importa a que direção você pertença, a lei da criação é uma dessas leis. Talvez, o aspecto mais interessante sobre uma lei, é que ela existe. Não importa que você a reconheça ou não. Em outras palavras, ela afeta você, mesmo que você ignore esse fato. A responsabilidade intransferível. Você coloca a criação em movimento por meio de seus pensamentos, entenda ou não do que se trata. Por isso, estamos escrevendo este livro. Queremos que você entenda a lei da criação, que você possa aplicá-la deliberadamente em sua atual experiência da vida física, mesmo que seja acidentalmente, ou por omissão, por causa de sua falta de conhecimento, o que leva você a tornar a realidade justamente o oposto do que quer. Então, afinal, o que é criar por omissão? É fazer fluir a criação de algo que você de fato não quer. Simplesmente ao dar atenção a isso, ou voltar seus pensamentos para essa direção equivocada. Muito do que você vivencia cai direto nessa categoria, não é mesmo? A reação usual de quem ouve pela primeira vez que é o criador de sua experiência de vida, e tudo o que experimenta, sem exceção, é por sua própria atitude. Como pode ser isso? Eu não criaria essa coisa que eu não desejo. Estamos de acordo com o fato de que você não criaria de modo deliberado o que não deseja. Mas acredite, você realmente cria o que não quer, em toda a extensão desta aparente contradição. Na verdade, não há outra pessoa que possa criar a sua experiência de vida. Somente você, mais ninguém. Não é possível criar a experiência de vida para outra pessoa. Você não pode criar experiências para os outros, nem vice-versa. Assim, tudo o que você vivencia é por meio de suas próprias mãos, ou, dito de maneira mais apropriada, com seu próprio pensamento criativo. Como você está participando desta experiência de vida física, vista com sua própria percepção física, pode ser realmente difícil entender que sua criação não ocorre fora do mundo físico. Você acredita que tudo o que acontece vem a você enquanto você perambula no mundo físico, mas sua criação ocorre, sem exceção, por meio do trabalho criativo. E você é a única pessoa que existe nessa esfera, a menos que permita isso a outra pessoa por deliberação ou convite, ambos de sua iniciativa, não dela, a partir de seus pensamentos. Certamente, agora mesmo, você pode ter chegado à conclusão de que está criando, por meio de seu pensamento, e é de extrema importância, que possa controlá-lo, porque, assim, poder colocar em movimento a criação daquilo que quiser e escolher. Nas próximas páginas, há alguns exercícios que o auxiliarão a ajudar você nesse sentido. Exercício Atende para o que sugerimos a seguir. Será de grande valia para ajudar no processo de criação do que quer que deseje. Nos primeiros estágios do entendimento do processo de criação deliberada, é bom voltar seu foco para três ou quatro desejos primários ou prioritários. Na realidade, você tem condições de criar simultaneamente em direções ilimitadas, mas enquanto estiver aprendendo o processo, é melhor concentrar-se nesse objetivo que propomos agora, não mais de três ou quatro desejos. Selecione os desejos, vontades ou intenções que são mais importantes para você agora, e escreva cada um deles no alto de algumas folhas de papel, uma para cada um deles, da seguinte forma, Eu tenho a intenção de receber. Aqui vocês colocam o desejo de vocês. E então, declare o que quer que pretenda receber. Preencha as folhas, uma por vez, assim. Sob o que definiu como intenção, escreva Essas são as razões pelas quais eu tenho intenção. E então, repita a sua intenção. E escreva todas as razões para justificá-la, ou seja, que expliquem por que você quer isso. O momento de escrever é quando ocorre o foco mais forte no que você quer conseguir, porque assim convergirá para o ponto com total consciência do seu ser interior. Escreva o que flui de você, não o que alguém quer que você deseje, mas o que realmente importa para você, defina o que quer. Escreva enquanto isso flui naturalmente, não fosse nada. Então, vire o outro lado da folha de papel e escreva no topo, Eu sei que isto é, entre parênteses, ou que isto será, se quiser que aconteça um pouco mais adiante. Fecha aspas. Pelas seguintes razões. E então, defina e escreva todas as razões que já havia escrito do outro lado. Deixe que tudo flua de você. Quando você tiver completado suas declarações de crença, dobre o papel e guarde-o em sua bolsa, bolso, ou em algum lugar que lhe pareça conveniente para que tenha à vista e possa ler o mesmo quantas vezes quiser durante o dia. Assim, sua criação se completa. Considere-a feita. Perceba que você colocou em movimento a criação daquela intenção sobre a qual você começou a escrever. No primeiro lado do papel, você definiu sua intenção e, em seguida, explicitou o desejo ou a intenção que é parte da criação. No verso da folha, você deixou bem clara a concepção dessa parte da equação da criação. O querer existe e tem uma razão para existir. Você é quem define e agora está tudo completo. Não há mais nada que você tenha de fazer para criar o que pretende, a não ser permitir que o desejo se realize. Com isso, estamos dizendo que a menos que você crie contra a criação que já pôs em movimento com pensamentos que despertem medo, dúvida ou preocupação ou a sensação de que ainda não aconteceu, essa criação aparecerá na sua experiência física. Como você pode perceber, há também uma questão de tempo envolvida nessa descrença. Ao desejar algo e não obter, na sequência, você começa a concentrar toda a sua atenção nisso, a falta. E quando dá atenção para determinada coisa, você cria mais dela. Então, a sua percepção do que não aconteceu cria exatamente mais desse acontecimento. A sua percepção da ausência cria mais ausência. O sentimento na equação. Quanto mais intensa for a emoção interior, enquanto você manifesta seu desejo, mais depressa você o receberá. Asegure-se de que você esteja sempre pensando na direção do que deseja, não na direção do que não deseja, na direção de receber aquilo, não na direção do medo de que talvez não receba, na direção da expectativa feliz, positiva, não na direção de que aquilo ainda não chegou. Está demorando ou não virá mesmo? Tenha certeza de que pensa positivamente. Sim, conseguirá. Sim, virá. Então, continue esse processo com as outras duas ou três folhas de papel, colocando cada criação em movimento por meio desse processo. E agora, uma vez terminado o seu trabalho criativo a respeito desses tópicos, você só tende a pensar positivamente ou na direção do seu desejo. Não permita que surjam pensamentos negativos a respeito desses tópicos ou na direção do que você não deseja. Se ousarem a aparecer, afaste-os sem concentrar atenção neles. Acredite que conseguirá. e se você realmente fizer esse exercício, você receberá o que quiser. Não é necessário que você reduza seus pensamentos àquelas três ou quatro intenções que listou previamente no seu exercício para a criação deliberada, porque há uma série de outras coisas que você deseja nesta experiência física da qual participa. quando você está com a consciência concentrada em objetivos à mão, você não necessariamente está deixando de criar algo já colocado em movimento. Muito da não criação acontece quando sua mente está vagando. Durante atividades que não requerem concentração consciente, como dirigir um automóvel ou tomar banho, de qualquer maneira, é importante que você esteja sempre com o foco ajustado, porque seu maravilhoso mecanismo de pensamento consciente não gosta de ficar à toa. Se você não tem deliberadamente algo em que pensar ou em que se concentrar, isso pode estimular a presença de pensamentos, palavras ou ações que se impõem a você. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos a terem esse conhecimento. Indico a todos que se inscrevam no canal A Arte de Viver do nosso amado irmão Paulo Lima, que transmite também conhecimentos riquíssimos para uma verdadeira expansão de consciência. Indico a todos também o canal Milagres da Mente do nosso amado irmão Adam Sobrinho, que utiliza as técnicas de Neville Goudar com hipnose. Adam Sobrinho é hipnólogo há 25 anos e tem como acelerar as técnicas aqui apresentadas, utilizando como meio a hipnose clínica. Indico a todos que se inscrevam também no canal Consciência Quântica do nosso irmão Alexandre. Em seu canal ele transmite maravilhosos conhecimentos sobre a lei da atração dentro dos ensinos da física quântica que se correlacionam com os ensinamentos de Neville Goudar. Indico a todos que se inscrevam no canal da Cris Velber. Em seu canal ela transmite conhecimentos maravilhosos sobre a lei da atração e experiências pessoais de realização mostrando como ela usa a lei da atração em favor de nossas vidas. Os links estão na descrição deste vídeo. Muita paz e muita luz a todos. Namastê. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto